E aí galera, tudo beleza com vocês? Trazendo aqui hoje para o canal um novo vídeo que pode ser uma nova série, tudo depende de vocês. É Digimon Ray Digitize. Então já no começo do vídeo eu vou pedir o apoio de vocês, deixa aquele joinha, compartilha com os amigos e isso vai ajudar demais o canal. Lembrando que para eu saber se vocês estão gostando desse tipo de vídeo, vocês precisam dar o joinha para eu entender que vocês querem uma continuação desse jogo ou seu parto para um outro. Beleza? Então tudo depende de vocês, deixe o comentário aí dando seu apoio ou sugerindo algum outro jogo. Beleza? Vamos começar isso daqui para valer galera? Então mete o dedo no like aí e vamos começar. Esse jogo galera, é muito parecido com Digimon World 1, certo? Tem série aí no canal legendado também, os links estão na descrição. Ei! Vamos lá, acorde! Olha só, estamos acordando. Nosso herói não está entendendo nada. Finalmente, você acordou. Você acordou. Eu estava preocupado, eu pensei que você me chamou para o jogo. Então eu esperei e esperei por você, mas você nunca veio. Nosso herói não está entendendo nada. Espere um segundo, você está bem? Você parece meio tonto. Eu sei, você consegue se lembrar do seu nome? Tente dizer seu nome. Bom, essa é a deixa para escolhermos o nome. Eu vou colocar Dash. Vamos colocar sim. Isso é ótimo, eu acho que você não tem amnese depois de tudo, Dash. O que há de errado? Você parece confuso novamente. Ah, Dash, pode ser que você não me reconheça? Eu acho que é isso, hein? Vamos lá, tente lembrar meu nome. E essa é a deixa para escolhermos o nome do nosso Digimon. Eu gosto muito, galera, de escolher Alan. Justamente pelo Two and a Half Men. Quem sabe futuramente eu posso colocar até alguns memes aí do Alan. Gosto muito dessa série. Você se lembra? Eu sou o Alan. Como parceiros, estamos em terceiro no Coliseu em Digitower. Não há como você esquecer de mim, Dash. Mas por que você está aqui e não no Coliseu? Um ser humano real não é capaz de vir aqui em carne e osso. Vamos escolher aqui... Eu também não sei. Eu acho que é mais interessante. É? Então, você também não sabe? Mas isso significa que você está com problemas, certo? Dash, vamos levá-lo para casa de alguma forma. O que eu devo fazer em um momento como esse? Hum, bem... Por que não vamos para a File City por enquanto? É perto do Coliseu. Quando estivermos lá, talvez possamos descobrir por que você está aqui. Ou como voltar para o seu mundo? Olhe, é File City. Vamos indo. Agora está decidido. Por que nós não... Estou sentindo algo estranho. Estou sentindo algo estranho. O que? Esse Digimon. Algo está errado com ele. Cuidado, Dash. Opa, vamos ter a primeira batalha. Partiu. Está na hora da batalha, Dash. Eu vou explicar como a luta funciona neste mundo. Aqui, lutar é o trabalho do seu parceiro. Selecionando um comando no topo da tela, você pode fazer um pedido. Você pode usar o analógico ou o direcional. O nome do comando selecionado é exibido acima do menu de comando. Às vezes, as batalhas podem ser difíceis de seguir. Se você quiser ter uma visão melhor, você pode usar os botões L e R para mudar a câmera. Quando os tempos estão difíceis, você pode nos apoiar, nos dando itens. Bem, vamos dar o nosso melhor. Me observe, Dash. Vamos lá, então. Isso aqui se assemelha bastante ao Digimon 1, galera. Para quem acompanhou ou jogou, vai entender bem isso daqui. Opa. Vamos com calma. Para quem não sabe, galera, o Digimon World 1 é um dos meus jogos preferidos. Talvez o que eu mais joguei na infância, junto com o 2. Tem o 3 também que eu joguei bastante, mas o 1 e o 2, com certeza, foram os que eu mais joguei. Ali, Dash. O medidor está cheio. Ao usar sua habilidade especial, você pode causar dano extra. Pressione quadrado quando o indicador estiver cheio para soltá-lo. Pare o medidor de ataque na zona de sucesso e a potência total será dobrada. Mas tenha cuidado, os inimigos também têm habilidades especiais. Se você parar o medidor neste ponto, isso aumentará a sua defesa. Se você acertar, sofrerá menos dano. E agora, vamos resolver isso. Vamos lá, Dash. É isso aí, muito bom, né? Vamos tentar... Opa, passou. Mas conforme vamos progredindo no jogo, nós vamos ficando craque nisso daqui. Eu estou muito animado, galera. Poder reviver isso daqui com uma imagem melhor, provavelmente uma nova história, é muito legal. Ufa, assustador. Essa foi por pouco. Mas eu aprendi o Match Jab, a habilidade que nosso oponente estava usando. Observando nossos oponentes usarem habilidades, eu também posso aprender a usá-las. Você pode definir habilidades no menu de device. Bem, vamos para a File City, antes que outro assim apareça. Muito legal. Vamos lá, então. Eu estou feliz que você tenha o Digivice. No começo, eu não tinha ideia de onde você estava. Mas eu tive que seguir o sinal do seu Digivice, e isso me levou direto para você. A propósito, você se lembra como usar o seu Digivice, certo, Dash? Eu vou colocar aqui Digivice, porque eu não sei como usá-lo. Realmente, eu acho que sua memória ainda está um pouco confusa, hein? Bem, ele não pode ser ajudado. Eu vou explicar para você. Primeiro, pressione Triângulo para carregar o Digivice. A partir daí, escolha o botão na extrema direita para entrar no menu Digivice. No menu Digivice, você pode verificar os meus status. Você também pode verificar seu e-mail e fazer o download de todos os itens anexados. Ah, e não se esqueça de salvar seu progresso da aventura. Eu acho que isso cobre o básico. Bem, uma vez que você usar, eu tenho certeza de que você vai se lembrar. Reserve um tempo para descobrir isso. Entendi. Ok, agora estamos finalmente indo para a Fire City. Vamos lá. Poxa, que legal, galera. Vamos lá, então. Olha só que cenário bonito, hein? Poder reviver isso daqui. E também poder compartilhar isso daqui com vocês, porque eu sei que tem muita gente que gosta de Digimon aqui. Aqui está. Bem-vindo a Fire City. Eu me pergunto se há alguma pista aqui. Vamos perguntar ao ancião da cidade, Digimon. Digimon pode saber por que você está neste mundo. Suba esta estrada e ela te levará direto para a casa de Digimon. Tem um enorme sinal perto da porta. Você não pode perder. Beleza, olha que legal. Fire City, entrada do sul. Ah, outro humano? Ah, não. Oh, não. Corre! Eles estão assustados. O que há de errado, pessoal? Por que vocês estão fugindo? E o que eles queriam dizer com outro humano? Eu gostaria de poder perguntar a eles. Devemos tentar falar com eles de novo? Vamos colocar sim, por favor. Tudo bem, deixe comigo. Espere! É... Não esperou. Hum, eles fugiram. Alguma coisa está acontecendo. Acho que devemos nos apressar para falar com Digimon e perguntar o que está acontecendo. Esta estrada leva direto para a casa de Digimon. Oh, coisa bonita. Vamos a algumas casas. Opa, já chegamos. O sinal é bem grande, não é? Esta é a casa de Digimon. Vamos escolher a segunda opção. Vamos entrar. Eu acho que devemos ter algumas informações lá dentro. Sim, Digimon deverá saber de alguma coisa. Vamos vê-lo, Dash. O quê? Outro humano veio a este mundo? O que anda acontecendo no mundo? Vamos colocar aqui a opção Outro Humano, que está meio estranho. Está certo, contando aquela garota de antes, aquele garoto arrogante. E agora com você, tem três humanos aqui. De qualquer forma, eu não sei se está ou não relacionado a vocês humanos. Mas ultimamente, muitas coisas estranhas têm acontecido neste mundo. Para ser honesto, não sei o que fazer com eles. Vamos colocar aqui, há algo que eu possa fazer? Oh, um humano dizer uma coisa dessas é muito gentil da sua parte. Na verdade, com tudo o que está acontecendo, muitos Digimons deixaram a cidade. Você poderia pedir-lhes para voltar? Por exemplo, o prédio do outro lado da rua é um depósito. Mas o Gabumon, aquele que o administrava, foi embora. Ei, Dash, Gabumon não é o Digimon que nos atacou nas planícies antes? Hum? Você conheceu o Gabumon nas planícies? Não vamos perder mais tempo. Você pode convencer o Gabumon a voltar para a cidade? Vamos colocar tudo bem. Muito obrigado. E quem sabe, enquanto você tenta convencer Gabumon... Novas informações podem chegar à cidade. Então, por favor, vá e procure por Gabumon, nas planícies ferroviárias. Gabumon era o depositário no armazém. Ele é tenaz e muito orgulhoso de sua força. Mas se você treinar sua força na academia, não terá problemas em persuadi-lo. Fica a dica, né? Temos um e-mail. Que legal! Oh, ei! Parece que você tem correspondência, Dash. Abra seu Digivice e verifique o e-mail para ler. Muito legal! Vamos dar uma olhada aqui. Temos a opção aqui de Digivice. Os comandos são bem parecidos com o do Digimon 1. Vamos aqui abaixo. Aqui. Temos aqui o e-mail do Digimon. Eu acho que é o único que nos interessa por enquanto. Oi, é o Digimon. Eu espero que essa mensagem tenha chegado até você. As anormalidades que continuam acontecendo aqui no mundo digital assustaram muitos dos Digimons que viveram aqui em File City. Por causa disso, os serviços da cidade praticamente cessaram. Você poderia me dar uma mão com isso? Primeiro, você precisará ir para as planícies ferroviárias ao sul da cidade e trazer Gabumon, um dos fugitivos, de volta. P.S. Se você não sabe de muita coisa, basta perguntar aos Digimons na cidade. Eu disse a todos que eles não precisam ter medo de você. Muito legal! Muito legal mesmo! Eu acho que o restante não é interessante lermos, galera. Vamos tentar focar nas coisas importantes do jogo, senão fica muita coisa para legendar. Beleza? Vamos lá falar com o Gabumon, então. Eu acho que o caminho é por aqui. Um outro e-mail. Vamos dar uma olhadinha aqui. Bom, não tinha nada importante no e-mail, galera. Só um guia explicando o que nós já aprendemos. Vamos tentar chegar no Gabumon. Opa! Temos uma batalha. Bora lá! Pegamos em cheio. Quase desviamos. Estou gostando bastante do sistema de batalhas do jogo. Vamos lá! Vamos lá! Conseguimos vencer! Sem maiores dificuldades. Valeu, cara! E vamos lá falar com o Gabumon. Garuru! O que há de errado? Vamos escolher essa opção. Pegamos em cheio Vamos com calma Beleza Vamos ficar de olho ali a hora que encher o especial Eu entendi porque o Gijimon nos deu a dica de treinarmos um pouco Tá meio difícil de enfrentá-lo Mas eu acho que dá pra vencer Vamos, Agumon Ai meu Deus Opa Defendemos lindamente Não está muito fácil Vamos lá, falta pouco Poxa, agora é que eu me liguei Agora sim acertamos, hein Eu estava boiando ali com o especial que já estava carregado E falta um ataque ainda Mesmo o dano crítico não foi suficiente para matá-lo Agora sim Boa, Agumon Coisinha linda O que eu fiz? Você nos atacou Vou escolher essa opção É, eu ataquei Eu estava atravessando as planícies quando uma fumaça negra surgiu do nada A próxima coisa que eu me lembro era de estar aqui e parece que eu ataquei vocês Eu realmente não sei o que dizer Eu sinto muito, por favor me perdoe Eu vou escolher aqui a opção fumaça preta primeiramente Tantas coisas estranhas estão acontecendo E agora os humanos estão chegando ao mundo digital Bem, de qualquer maneira, me desculpe Vamos esquecer isso Agora vamos colocar aqui Não se preocupe Muito obrigado Você é um ótimo cara Estou voltando para a cidade Eu vou trabalhar no armazém novamente Vá lá em qualquer momento que você quiser O armazém fica do outro lado da rua da casa do Digimon Até mais Isso nós já sabemos onde fica Muito legal e bem parecido com o Digimon 1, galera Bem parecido mesmo Estou gostando bastante disso Bom, mas vai ser o seguinte Esse episódio vai ficando por aqui Conto com o apoio de vocês para saber se essa série deve seguir ou não Beleza, galera? Então um forte abraço a vocês Fiquem com Deus Até o próximo episódio Ou não De Digimon World Redigitize Valeu, galerinha Fui! Tchau! 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho